E aí pessoal, então estamos de volta aí com o Call of Duty World War 2, vamos lá para a sétima, o sexto episódio eu dividi em dois pois ficou muito grande né pessoal, então vamos lá, já deixa aquele like lá, se vocês estão gostando da série aí da gameplay, vamos salvar aí e comentem e se inscrevam no canal, e vamos lá Vamos para 14 de novembro de 1944, Fábrica da Morte, é isso aí Depois de Akin, nada mais será igual, mas nós finalmente conseguimos meter os pés na Alemanha, a porta de entrada para o reino está aberta e não tem mais volta, para nenhum de nós É nóis, Queiroz, quando é normal, pá, vamos lá As suas obras eram de tomar uma terra, não, evaporado se fiz, quem decidiu que era uma operação diferente Eu, eu, eu cheguei no turno que ele estava no comando, não você, ele estava no comando agora Não, fui eu, ele é minha responsabilidade É nós dois Agora, a última coisa que deveria estar me preocupando, é se dois, tu se faz o melhor que só recebe em nós Quando estamos em criar a maior transação da guerra É preciso lembrar que essa é a forma da nossa função social É de bagulada, bagulada Agora, a parte de se for, não é necessitadamente do seu lugar Agora, vocês se imparem, pra sair da tarde Já vai fazer três meses, estamos na pretexto da Tchartian agora, pera do Cangani, no paro empréstimo da Tchartian Não me ocupe a dia de que tirem, peraí, sem tentouro para ver sua carta Acabou, estamos aqui por você, eu tenho que te avisar Estudado Deixa o cara falar Ela está grávida Oh, hey, isso é importante É isso, cara, né? Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir Certo Eu beberia uma xícara de café Anda, idiotas, vamos dar um espaço para ele Mas eu não quero café Quer sim Vai lá, Clark Kent Clark Kent da guerra Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê Eu tentei dizer no dia que você embarcou No dia que tirou a minha foto Agora você se lascou Agora você não pode morrer mais não Você tem que ir lá Pode deixar que o xaxãozinho aqui não vai deixar ninguém te matar, tá bom? Então vamos lá Eu vou assabugar esses chucrutes Esses alemão Essa é a foto da coletiva? Nossa O David está falando Vamos Doindo Não posso nem de mim em paz A minha arma Fábrica da morte É isso aí, galera É escura e quase impenetrável Nossa missão é tomar a colina 493 Quem controla ela domina o vale Para homenzinhos, essa tarefa parece intransponível Mas a divisão ostenta o histórico de primeiras vezes Na primeira guerra fomos os primeiros a resistir ao ataque animal Os primeiros a contra-atacar Os primeiros a atravessar o reino Nada nos deteve e nada nunca irá Penente, diga do que somos feitos De osso, carne e sangue Não consigo ouvir Nenhuma missão é difícil demais Nenhum sacrifício é grande demais Dever primeiro Isso mesmo, se preparem para avançar Nem eu só queria conseguir Amém, irmão Vocês não estão me pagando Se fosse para o Brasil Eu ia falar Acho que eu não quero que vocês morram Você acha que eu estou ligando? Bosta de Brasil Sabe para nada esse lixo Só que é sim, vai se torna Esse Brasil É um país de vagabundo O que é? Vai levar lá para o otário? Esse soldado está pensando Só que eu sou o que? Eu não vendo marmitex não Mas vamos lá Vamos lá devagar Olá Olá Olá, você quer comer? Você quer? É isso Oi, sé Fome Eu não quero comer essa guararaba Que você está fazendo não Alguém quer comer? Você quer comer? Você quer comer? Bom dia É você que quer comer isso? É você que quer comer isso? É você que quer comer isso? Eu vou ter que ir lá em cima Não Não tem um avião não Não pode me levar Não tem um avião não? Não pode me levar Espera aí Ah, está bom Vamos lá Todo tipo de resistência vai ter Não tem um avião não Vamos ajudar eles a garantir Aqui estão Aqui estão O Davis montou O maior comboio de brindados do mundo Se isso não me tem medo Nos chucrudes Acho que nada vai Ainda é um longo percurso até o Reno Onde é um longo percurso até o Reno? Por indo, precisamos destruir aquelas armas de manhã em cima Atenção ao retaguarda, vocês estão na fábrica de mortes. O frio faz aquela ferida piorar, porque a minha voz, ela quebrou o quadril e todo o inverno. Será que foi todo o lugar e passou a retaguarda mal? Olha galera, vocês não vão acompanhar a gente de novo? Não vou imaginar isso. Não dá para mais então vamos mais. Todos comigo! Como estão as coisas aí? Os filhos da puta ficam atacando, a próxima pode ser a qualquer hora. Certo o primeiro pelotão, vamos ajudar os rapazes. Avancem, retomem a linha de frente. Montem defesas no perímetro. Peguem algumas minas e preparem as metralhadoras. Barclay, Cooper, avancem para a ponte e sinalizem quando virem a movimentação. Precisamos fortalecer essas defesas. Armem aquelas minas! Senhor, vamos acertar a artilharia na colina 493. Não vamos expor nossas linhas. Vamos para o ponto de reagrupamento quando a ponte estiver assegurada. Para ficar por essas cadeiras, não vai ser fácil. Não viemos pela facilidade, soldado. Está vendo o lente de dragão deles? Nossa blindagem não vai passar. É, acho que essa era a ideia. Não tem um lugar que a gente não tem. Chucrute surgindo pela névoa. Montem para a cobertura. Positões defensivas, defendam. Positões de ataque. Atacar! Fogo! Alemães em frente. Não se amontoem. Enquanto a Chucrute. Alemães! Avançando! Não se volte para o sul! Alemães em cobertura! O inimigo está escondendo a movimentação! Eles estão vindo! Estão tentando mudar de posição! Não conseguem! Não conseguem! Não conseguem! Ajuda! A movimentação inimiga! Vem dar! Panzer a caminho! Panzer! Verifiquem que vendem as granadas ou o que puderem achar! Sim, senhor! Uma joga seria boa! Ele está saindo da cobertura! Abre o chão! Segue sua punição, Daniel! Ele vai cair! Cuidado! Daniel! Encontre o Panzer Tracks! Encontre o Panzer Tracks! Vamos lá! Ele é eliminado! Ele está atacado! Ele está atacado! Ele está atacando! Vamos lá! Equipamento do Dumpdunk, anda! Nossa, nada que eu ia pegar o outro. Não conseguimos dar! Brincado! Panzer! Senhor, pronto para munição! Sim, senhor! Boa, Deryl! Parece que disparo com aquela coisa! A árvore vai sair! Cuidado! Bom trabalho, Deryl! Está quase destruído! Procure equipamento do Lumpdunk! Anda! Brincado! Panzer eliminado! Eles estão recuando! Eles estão recuando! Daniel, cauda aqui! Bom trabalho, Daniel! Primeiro pelotão, reunião! Estamos indo, senhor! Joga! Pega! Vamos indo! Reunião comigo! Pronto quando estivesse! Pega dentro! Reunam! Todos comigo! Vamos nos dividir em duas aqui! Pearson, você vai pelo Norte depois da ponte para chegar na colina! Eu vou se eu quiser! Se você não manda ele em mim, a pessoa o quê? Eu vou se eu querer! Oxi! Peguei esse Deus! Você é que está mandando? Eu vou sair aqui, não? É, vocês também! Deixa aí, Susan! Vai lá! Eu fiquei sem rolar mole aqui! Vamos lá, o rolar mole! Sai pra cá! Você vai! Vem pro lá, vamo lá! Volta pouco pra chegar na base da colina 493! Só precisamos seguir o rio! o 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 merda o 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 ele pegou um dos nossos verifico os flancos ver se conseguimos alcançar ele o 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 que susto mano tomei um susto miserável o 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 mais uma hora de gravação aí mais ou menos uma hora né 43 então já deixa aquele like se vocês gostaram e desculpe alguma coisa e até mais tchau e venham cada dia mais assistir aqui no canal do Shell se inscrevam